Fatos e versões, o que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. E no Café com Política, a gente conversa agora com o deputado estadual Raul Belém, do PSC, ele que é líder do bloco governista. Deputado, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco no Café com Política, bom dia. Bom dia, Adriana, bom dia, Guilherme, prazer é todo meu em estar participando com vocês de mais esse programa. Deputado, eu queria começar falando com o senhor, né, a respeito de um pronunciamento que o senhor fez na tribuna da Assembleia, contestando, né, a norma do CONTRAN que formalizou por meio de portaria a obrigação de que as bicicletas elétricas de baixíssima potência tenham que ser emplacadas e aí passem a contribuir também para o Caixa dos Estados e Municípios, né, essas taxas que virão com o licenciamento. É, que tipo de consequência, né, essa norma poderá ter na visão do senhor? Adriana, na verdade, já existia uma resolução de 2013 do CONTRAN, mas ela não vinha sendo aplicada, né, no dia a dia pela fiscalização da Polícia Militar, pela fiscalização nos Estados, até pela pouca utilização da bicicleta elétrica, mas a bicicleta elétrica, o preço diminuiu bastante nos últimos anos, ela tem sido bastante utilizada, especialmente pelas pessoas mais humildes, as pessoas de baixa renda, que utilizam para trabalhar, que utilizam para ir ao trabalho. Então, é uma forma das pessoas de ter acesso, né, a um veículo, a um veículo que não é poluente e que tenha facilidade de você não precisar possuir carteira de habilitação e nem licenciamento. Agora, em abril, o CONTRAN baixou uma resolução nova, né, e a partir dessa resolução, aí sim, a fiscalização começou total, né, prendendo bicicletas elétricas, deixando as pessoas sem condição de ir ao trabalho. Então, assim, é um absurdo você pensar que hoje combustível no preço que tá, né, a pessoa adquire uma bicicleta elétrica justamente para não ter a necessidade de o gasto do licenciamento, o gasto com combustível, aí você cria uma norma dessa, né, para poder dificultar a situação para o cidadão, o cidadão vai, se for para tirar carteira e para licenciar, ele acaba escolhendo uma moto tradicional e partindo para outra, para outro veículo que, nesse caso, as pessoas não têm dinheiro para comprar, as pessoas têm dinheiro para comprar uma bicicleta elétrica. Agora, deputado, deixa eu trazer aqui a perspectiva dos pedestres, porque será que não faz sentido a gente analisar também por essa ótica de que, uma vez que as bicicletas elétricas vão aumentar a sua velocidade e pelo número de bicicletas que a gente percebe nas ruas sendo utilizadas como veículo principal para trabalho de muita gente, competindo com muitas vezes com os carros, e eu digo uma competição que não é evidentemente justa, mas transitando nos mesmos espaços, isso também não faz com que o poder público tenha que aumentar a fiscalização sobre esse tipo de veículo e, portanto, por isso, o CONTRAN tem de fazer, de fato, essa fiscalização? É, o que eu analiso é que, assim, é claro que no trânsito, uma bicicleta bicicleta sem ser elétrica, ela é a pessoa que estiver conduzindo, ela não tiver uma uma condição de avaliação, né, do trânsito, ela acaba se envolvendo no acidente, provocando um acidente com pedestre, a realidade é da maior parte das cidades brasileiras é que nós temos muito pouco ciclovia, né, então acaba que é, 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 bicicletas, né, as elétricas ou não, acabam transitando no, 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 na via normal, né, então, assim, a minha avaliação é que a bicicleta elétrica, pra bicicleta comum, especialmente as de baixa potência, é, 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 é praticamente a mesma coisa, então, assim, é, é, dessa forma e daqui a um dia o próximo passo, o cidadão vai ter as bicicletas confiscadas, as elétricas, eles vão voltar para a bicicleta tradicional, porque é a única coisa que está podendo. E aí você vai criar mais uma nova bicicleta normal. Então, assim, talvez você exigir um estudo sobre o trânsito, alguma coisa nesse sentido, mas não chegar a esse absurdo de você licenciar uma bicicleta e ter que tirar a carteira para poder utilizar uma bicicleta elétrica. Isso hoje é o meio de transporte da maioria das pessoas mais simples a se encontrar. Nós divulgamos amplamente ao longo desses anos, andem de bicicleta, usem uma bicicleta de energia renovável, que é uma bicicleta elétrica, e quando as pessoas adquirem sua bicicleta, aí agora vai ter que ter licenciamento e tirar a carteira. Então, eu acho que não faz muito sentido você tirar a comparação de uma bicicleta elétrica de uma bicicleta normal e passar a compará-la com a moto. Eu acho que isso não faz sentido. Tudo bem que existem bicicletas que são mais potentes, então, regularmente, essas bicicletas. Mas bicicletas que fazem 20 km por hora, uma bicicleta que não é elétrica pode fazer mais, dependendo de quem estiver em cima da bicicleta, vai fazer muito mais do que isso. Agora, o que se vê, deputado, principalmente agora, a gente está falando sobre cúpula do clima, a tentativa de modificar e de preservar o meio ambiente, reduzir as emissões de gás carbônico, de gases tóxicos, e o trânsito a gente sabe que tem uma grande contribuição para que a gente tenha esse ar muito poluído. Não seria contraditório, nesse sentido, que o senhor se posiciona, ao mesmo tempo em que as pessoas estão sendo orientadas a mudar a sua forma de transporte, de se locomover, deixando o carro em casa, porque o preço da gasolina está pela hora da morte, né, deputado? Então, hoje, muita gente não está conseguindo nem usar o carro por conta do preço da gasolina. Uma alternativa seria também a bicicleta. O senhor falou aí dos problemas das ciclovias, mas a partir do momento em que o cidadão, ele é incentivado a trocar a sua forma de locomoção e o CONTRAN vem e estipula, né, uma série de regras, uma série de normas para que essa locomoção seja, de fato, adotada, isso não inibe ou não deixa o cidadão numa situação um pouco difícil? Ah, com certeza, Adriana. É justamente nessa linha, né, nessa ótica que nós temos batido de frente, né, com essa resolução. Nós entendemos que esse é o caminho, né, das pessoas de 10 anos para cá, a quantidade de bicicletas elétricas ou não vendidas é enorme, né, muitas pessoas praticam por esporte, outras utilizam para, realmente, como meio de transporte. Eu acho que é, né, um transporte que não polui, é um transporte interessante, que tem ajudado muito, principalmente, né, eu não sei em todas as cidades de Minas, mas, assim, nas cidades que eu frequento, a população de baixa renda é que está sendo prejudicada, né, com essa medida. Você imagina, você prender bicicleta, o cidadão tem que pagar pátio, pátio para tirar uma bicicleta, né, então, assim, é uma coisa muito desproporcional, né, nós precisamos, realmente, aumentar as ciclovias nas cidades, liberar investimento para que esses municípios façam ciclovias e que as bicicletas, né, elas sejam regulamentadas a partir da potência, né, tem bicicleta que faz 20 km por hora, é uma bicicleta normal, a única diferença é que a pessoa vai ter uma facilidade, uma pessoa idosa de poder ir a algum lugar com a bicicleta elétrica, uma pessoa que está cansada do trabalho vai pegar uma subida, ela utiliza da eletricidade da bicicleta para ter um pouquinho mais de comodidade, então, nós estamos tirando, assim, a comodidade, o conforto dessas pessoas, e, daqui a pouco, eu falo assim, não, temos que licenciar bicicleta comum também, então, assim, é, 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 cada vez vai, vai piorando a burocracia, as exigências, né, são excessos de leis, né, que nós já não sabemos o que fazer mais com tanta lei, então, nós precisamos simplificar o sistema, né, nós precisamos trazer uma certa liberdade para o cidadão, agora, é claro, né, como o Guilherme falou, nós precisamos também fazer com que as pessoas tenham uma educação de trânsito, né, porque é extremamente importante as pessoas serem educadas no trânsito, tanto para preservar a vida do outro como a sua própria. Agora, deputado, vou passar aqui a, a sua parte de atuação como líder do bloco governista para perguntar, ah, do andamento dos projetos que estão, ah, a cabo, a cargo, melhor dizendo, do governo Romeu Zema. Ah, a gente já viu discussões pautadas nas mudanças na polícia civil, a reforma administrativa também, ah, de, aliás, o regime fiscal, regime de recuperação fiscal, ah, precisamente, tá sendo defendido pelo governador Romeu Zema, não é de hoje, já, ou de algum tempo, como uma medida necessária para o Estado, especificamente nesse projeto de mudança, de adoção do novo regime fiscal. O senhor está havendo alguma mudança de humor dos parlamentares indicando uma probabilidade de que ela seja aprovada até o final desse ano? Ô, Guilherme, é, agora com, com o regime de urgência, no regime de recuperação fiscal, é, a Assembleia, dentro de quarenta e cinco dias, tem que avaliar essa matéria. E, assim, não restou, né, outra alternativa ao governador Romeu Zema, se não fosse colocar esse regime de urgência é, nesse, nessa matéria, até porque nós sabemos que, é, nós estamos, assim, por um, por um fio, né, que é uma liminar que está no Supremo, né, e que tem segurado a, a questão econômica do Estado, minimamente, né, para que o governador colocasse os salários em dias, né, que o governador colocasse as prefeituras em dia e todas as outras, essas despesas. Então, hoje, se essa liminar, né, da dívida com a União, se ela cair, né, e o Estado começar a voltar a pagar essa dívida, é, o Estado entra num colapso absoluto, de não conseguir arcar com absolutamente nada. Então, essa é a preocupação. O governador não teve outra alternativa, né, a não ser mandar esse regime de urgência e que a avaliação possa ser feita por nós, né, e que nós possamos, é, chegar num consenso, né, a gente sabe que é uma medida que não é boa, é uma medida drástica, uma medida dura, né, mas nós precisamos enfrentar, assim como foi a Previdência, né, era necessário, até pensamos no futuro, né, nós precisamos pensar no futuro do Estado. Deputado, é, só queria uma opinião do senhor, já que a gente tá falando sobre essa questão do transporte também, o Congresso ontem, a Câmara dos Deputados especificamente, aprovou o texto final sobre essa questão do ICMS. A gente sabe que há uma, uma, uma disputa, na verdade, ou uma informação, é, o, o governo federal, por exemplo, colocando a responsabilidade, né, da alta dos combustíveis nos governadores, o governador Romeu Zema já rebateu, dizendo que o ICMS não é reajustado aqui já há algum tempo, é, como que o senhor vê essa crise que a gente tá enfrentando nos combustíveis, de que forma que a Assembleia também, o bloco governista, pode atuar, né, pra tentar minimizar esse efeito, hein? Eu acho que a política de preços da Petrobras é a grande responsável por esse aumento, até porque nenhum estado aumentou o ICMS, então, assim, não tem essa justificativa de que os estados têm contribuído para, para o aumento do, do ICMS, não é verdadeira. Agora, é, realmente, é, o ICMS dos estados, eles estão pela hora da morte na questão de combustíveis, né, e é preciso, né, no momento certo, né, que Minas possa fazer esse ajuste, mas, da forma que está a política de preços da Petrobras, os estados podem zerar o ICMS, que será mortal para as suas finanças, mas o combustível não vai parar de subir, porque toda semana tem reajuste de preço, então, daqui a pouco, o estado ficará sem arrecadação, né, e o povo ficará com a gasolina, com o combustível no preço que está. Então, assim, se a Petrobras não mudar essa política de preço, e nós tivermos o aumento semanalmente, como vem acontecendo, não adianta, você vai tapear abaixando o ICMS, né, por um tempo, logo depois o preço voltará a subir novamente, né, então, assim, eu acho que é importante os estados também analisarem isso, mas são as duas coisas em conjunto, né, a política de preço da Petrobras e os estados estarem avaliando essa questão também do ICMS. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, o senhor já conhece o quadro, né, são perguntas objetivas, respostas também objetivas, uma forma de ping-pong, tá? Vamos começar. A fiscalização de trânsito em Minas Gerais. Precisa ter mais carinho com o povo. Governo Zema, reeleição. Acho que está bem encaminhado. Redução de ICMS de combustíveis em Minas, é possível? É possível desde que a Petrobras faça também a sua parte. Regime de recuperação é solução para Minas? Para o momento, eu não vejo outra saída. Conversamos com o deputado estadual Raul Belém, do PSC, ele que é líder do bloco governista na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Deputado, mais uma vez agradeço, viu, pela participação aqui no Super N, no Café com Política, e estamos abertos aqui em outras oportunidades, o senhor será bem-vindo também. Muito obrigado, eu agradeço, Adriana, Guilherme, muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia, um bom trabalho para vocês. Obrigado, deputado.